Então tá bom, vamos adorar Jesus e a música 3. Enquanto cantamos, Deus vai falar do seu coração. Perdoe aí, eu tô muito a fonte, mas Deus vai dar vitória. Continue adorando. Aleluia. Barulho não traz poder, mas o poder do alto traz barulho. Receba o barão de Deus no seu coração, na sua vida hoje. Aleluia. E através da sua fé, a sua família está sendo alcançada agora em nome de Jesus. Deus tem feito tantas coisas lindas a acontecer. A gente só disse, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Todo dia amanhecemos e deitamos dizendo, obrigado, Senhor. Ah, lutas fazem parte, mas elas passam. Vamos cantar, me ajudem aí sim. Pra que ficar assim? Deixa se intimidar Enfrente o que há de vir Com fé Sem vacilar Sem fraco te mostrar O medo vai vencer O medo vai vencer A força do cristão E já na sua fé vai É só acreditar Põe sua fé em Deus E em quem? E em quem te ensinar E em quem te ensinar Se vier a ser fechado Deus vai se salvar Se vier a ser fechado E em quem? Se vier a ser fechado E em quem? Ou não te atingirá Seu chupo O profetor se chama Jeová Deus, o túmulo E sua história Quem escreveu Deus Ele passa a trajetória O Senhor vi E eu E eu Eu Jovem No chão A eles é o pobre pobre A ele quer orar O peixe cheiroso, meu suave Você é a menina Dos olhos de Deus A ele quer orar E aí de quem tocar A ele quer orar E um só pra ver o céu Você é a menina Dos olhos de Deus Aleluia No medante serviço Aleluia Olha só Como a sua fé vai dar pra Deus Você não está só não Não vive por viver Existe um Deus do céu Cuidando de você Se o tempo impõe E me diz A fé te leva Não joga no chão A ele não abre mão E aí de quem tocar Oh que bom você é de Deus Aleluia E aí de quem tocar E aí de quem tocar E aí de quem tocar Aleluia Aleluia Os pastores Já estão aqui Já estão aqui Já estão aqui Para curar você Aleluia 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 Conta pra mim Os pastores Mesmo não achando No peito No peito Meu Deus Ai de mim O grande coral cantando agora vai Mas Jesus me cantando Mas Jesus me cantando Ele bateu em minha porta Eu abri e ele estou Triste e carente E tá defendendo Aleluia Desse amor Passa no peito Pássaro Canta Pássaro 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 Prazer E aí de quem tocar Marco aderiu Mas Jesus me deu Ele fez tudo Aleluia Quem pode levantar a mão e adorar Me adorar, me adorar Me adorar este Deus Aleluia 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 Quem pode levantar a mão e adorar Me descansar mais uma vez Quem vive assim Solta a música para você, vai O coração vai explodir O coração vai explodir No momento Meu Deus é de mim Eu estava sozinha Eu estava sozinha Mas Jesus me encontrou Ele bateu a minha porta Eu abri ele e entrou Aleluia Aleluia Deixa o amor Passa no medo Sem permissão Pra pousar Pesca doce É de Pedindo A Marquandaria Jesus Me deu vida Ele fez tudo mudar Aleluia Ele está mudando tudo A sua casa Aleluia Me deu vida Ele fez tudo A mão lá em cima pra adorar Uh 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 Deus é Cristo, Deus abençoe o céu Obrigado